Uma mulher grávida foi parar no hospital por causa de um incêndio numa casa em Maringá. A Isa, ela é vizinha da casa que foi queimada, mas por que ela precisou de atendimento? Pois é, Riva, a gente está falando aí de solidariedade, atos heróicos, e foi justamente o que motivou essa mulher grávida a ajudar aí os vizinhos que estavam com a casa aí pegando fogo. Esse caso aconteceu aqui em Maringá e de repente aí essa casa começou a pegar fogo, as imagens mostram as labaredas que atingiram ali o telhado, ultrapassaram o telhado. E diante, claro, de toda essa situação, de todo esse desespero, essa mulher grávida, vizinha aí à residência, começou a ver toda essa situação e sensibilizou e foi tentar ajudar. Ela entrou ali na residência e resgatou alguns objetos pessoais dessa família, justamente objetos das crianças, roupinhas, objetos, brinquedos, porque ela realmente ficou sensibilizada com aquela situação. Só que, de fato, ela acabou inalando fumaça e precisou ser atendida. Além dela, outros moradores da casa precisaram de atendimento, mas o corpo de bombeiros chegou rapidamente e conseguiu controlar esse incêndio que aconteceu em um dos cômodos ali da casa. Por isso, foi mais fácil ali de controlar todo esse incêndio. O certo é que ela foi encaminhada para o hospital, mas agora sim passa bem e está bem depois de se solidarizar com esse fato que aconteceu ali do ladinho da casa dela, né, Riva? Que bom que a gente ainda vê a solidariedade acontecendo em meio a tanta desumanidade e a tanto desamor. Não agrada por em risco a vida dela, a vida do próprio bebê que está esperando para ajudar aí os vizinhos. Nessa hora, a gente tenta fazer de tudo, mas o fogo realmente é algo... Quando ele pega e entra de uma vez, não tem o que fazer. É melhor sair correndo mesmo, deixar queimar e o prejuízo material a gente tenta reaver de uma outra forma.